É a melhor skin que eu já vi Mano, porque... Nossa, velho Eu já fico com um cara com uma skin dessa daqui, ó De... De minério, aquela ali de ouro Eu já fico com um cara de diamante, escarvão Redstone Ai, 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 ai Eu vi os caras com um monte de coisas, sou eu Ah Fica contigo Como assim? Fica contigo Como assim? Eu bati no cara, ele não pegou a inteligência Ai, ai Ai Eu não tô... Ah, mano, que caô, velho Eu não tô conseguindo correr Caraca, eu vim te ferrar Ali, ai, 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 sai O tempo vai acabar Jesus, Jesus Jesus, Jesus Consegui escapar Fá que te pare-se Ai Alô? Oi Ai Ai Não pode, não pode Explodiu Filho da mãe Ai Ai, eu morreu Não dá, cara Esse daqui Tipo, TNT Tag É muito, muito difícil Porque são vários São várias pessoas Eu sei, esse papo aqui não é muito bom para o TNT Tag, não Vamos para o Melhor Vamos para o Land Mania Vamos para o Land Mania De novo Eu ainda tô vivo Vivim da Silva Tá, quando vocês morreram, vai para o Land Mania Aê, ainda tá viva? É nóis, Rê-rê 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 Tão fucking Deus Apareceu os quatro caras que eu tenho que serão morrer A Rê-rê A Rê-rê que tinha me passado a bomba Tipo, eu achei a Rê-rê Quando olhando ela bomba Eu não Pai Ela foi e me passou Vai aqui Vai aqui Explodi Eu explodi A Rê-rê ainda tá viva? A Rê-rê ainda tá viva? Rê-rê Cadê? A Rê-rê Rê-rê Ai, tá viva ainda Aê, Rê-rê Aê, Rê-rê Estreve aí O cara tá grana O cara tá grana O cara tá grana Aê, aê Já volto Aê B ú S Aê Ai, que fome. Voltei. NÃO! Olha! Eu não tô conseguindo nem entrar na Irlanda, malinha. O que que tava falando? Internet, explore, tu é ruim. É só o que? É só o que, espírito. Tava falando de palavras lá do... Aí, fale ao conectar seu servidor, Internet, se quiser... Caraca, peraí, fale ao conectar o servidor e reiniciar seu Minecraft. Por quê? Por quê? Por que eu saí o The Rock? A gente já tá aqui já faz uma hora. O SkyGamer, hashtag, estou escastido. Alô? Oi. Alô? Oi! Alô? 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 Bia, tá me ouvindo? Bia, tá me ouvindo? Cô? O... E aí Tô... Aendi Aendi Regina U